Mas não conseguiu concluir isso em gols, né? Criou bastante, até mais do que o normal. Realmente a defesa do Corinthians é uma defesa que se comportou muito bem ao longo da competição. Mesmo assim, São Paulo conseguia chegar, desculpa, mas não concluindo em gols. O Corinthians não. O Corinthians foi poucas vezes, mas foi mais decisivo, mais efetivo. Se os jogadores estavam muito mais ligados, essas oportunidades seriam poucas, mas souberam aproveitá-las. O primeiro gol do Corinthians, um passe espetacular do Maicon ali pro Matheus Vargas, infiltrado ali na defesa do São Paulo, né, Alonso? Você viu que o lateral esquerdo do São Paulo tá muito aberto. O jogador do Corinthians aproveita ali pra entrar naquele lugar e, claro, recebe um grande passe. Uma grande assistência pra ele controlar, tirando o zagueiro do São Paulo da jogada e já concluindo com a esquerda, acertando um belo chute. No segundo gol, uma falta, os jogadores ficaram discutindo, falando com o árbitro e a falta foi batida rapidamente pelo Marciel. E aí chegou o Léo Bríncipe lá pela direita e fez o gol, Belete. Gol legal? Gol legal. Sabe que jogo decisivo, mas as oportunidades não podem acontecer pro adversário. O São Paulo realmente vacilou, mas o Corinthians tirou proveito desse vacilo. Falta bem batida, rápida, um controle muito bom. Ele já controla pronto pra finalizar e definiu melhor ainda. E os jogadores do São Paulo depois foram lá reclamar que a falta foi batida muito rapidamente. O João Paulo quase faz outro gol olímpico na Copinha. O João Paulo bate muito bem na bola, realmente é o diferencial que ele tem. Tava um pouco isolado no ataque. Realmente ele tava lutando contra a zaga do Corinthians. Não tinha aproximação dos meias pra uma tabela, pra fazer uma jogada 1-2 com outro atacante. Realmente muito isolado, mas ele foi muito bem no jogo. Comecinho do segundo tempo. Olha essa bola aí, ó. Dá uma olhada. Tem capricho aí. Foi quando o São Paulo voltou pra realmente tentar o gol de empate logo no começo. Criou ocasiões. Aproveitou que a defesa do Corinthians tava tão concentrada nesse princípio do segundo tempo. Mas não conseguia concluir em gol, né? Criava chance. O goleiro foi desaparecendo aí. São Paulo não conseguindo fazer o seu gol. Que claro, marcando o primeiro, vai na pressão pra buscar o segundo. Pode até conseguir. Mas o Corinthians conseguiu também aguentar bem essa pressão, não levando o gol. Aquela defesa do goleiro do Corinthians ali foi fantástica, né? O Corinthians depois ainda tentou. Tentou mais um pouco. Mas o gol do Corinthians, o terceiro gol, aquele que selaria a classificação do Corinthians, só foi aos 26 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco a gente vai ver aí, ó. Gabriel Vasconcelos, o artilheiro do time e um dos artilheiros da Copa. Mais uma vez, tira proveito de uma das detenções da defesa do São Paulo. A bola entre os dois zagueiros, ele tava ali, apareceu.